Pessoal, aqui estamos já na região da Rumandia, preparados para o outro da Rumandia que começa amanhã. Hoje é um treino de descompressão, num dia muito complicado, como o de ontem, com frio, neve, mas aqui também não está muito em frente, faz sentir muito o frio, mas para já não neve, não chove, por isso está bom. Para fazer um treinozinho, aqui o MC, o nosso colega vai lá à frente, vai fazer uma série já a preparar o prólogo da manhã e nós vamos aqui arredar tranquilamente as pernas, o que o desgaste realmente fez-se sentir. Também deixava as palavras de apoio, de gratidão a vocês, pelo dia de ontem, apesar de ter ficado muito perto de ganhar, fazer um pódio no que é um monumento das clássicas mais importantes, acho que já foi muito bom, por isso agradecer a todos vocês o apoio. Obrigado, até amanhã.